Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Que bom ter você aqui no meu canal. O tema de hoje do meu vídeo vai ser sobre flores de suculentas. Então fica aqui comigo no vídeo que eu vou estar mostrando para vocês vários gêneros de suculentas e suas florações. Plantas lindíssimas e flores lindíssimas também. Agora eu vou mostrar para vocês as flores do Graptopetalum. Esse daqui, olha que gracinha. É o Graptopetalum McDougall. Então é isso, todo o Graptopetalum tem esse formatinho da flor aqui. Ela é bem abertinha, tem várias outras cores. Vou mostrar mais alguns exemplares aqui para vocês de Graptopetalum. Aqui, as flores do Graptopetalum paraguaense. Olha, minha paraguaense. E a florzinha com aquele mesmo formato, só com outra coloração. Mas o formato é o mesmo. E aqui, a floração do Graptopetalum Mendozae. Aquele mesmo formatinho que eu falei para vocês, só que com outra coloração. Aqui também um lindíssimo Graptopetalum que eu gosto muito, que é a variação Urla Pink. A variação do Paraguaense. Paraguaense, Urla Pink. As flores são iguais, idênticas. Formato, cores, até tamanho. Então, é isso daí, Urla Pink, Paraguaense. E por falar em floração linda, olhem só a floração do meu Ripsalis Filocarpa. É um Ripsalis pendente, muito bonito. Agora ele está todo florido. Que belezinha. Ele é todo peludinho. Que chiqueza. Ripsalis Filocarpa. E olha que fofucha a flor da Falcária Tigrina. Popular boca de tigre, boca de tubarão. Mas ela é muito bonita. Eu vou aproximar meu dedo, para vocês verem. Ela é bem grandinha. E é uma suculenta que sempre está dando florzinhas. Vira e mexe, tem uma aqui de florzinha. Muito bonitinha. Agora eu vou mostrar para vocês a floração de alguns Pachyphytons. Esse daqui é o X-LED Stones. Ele é grande. Olha, com a minha mão perto. Eu acho que ele é híbrido do Pachyphytum compacto. Que é o diamante. Popular planta diamante. Vou mostrar para vocês a floração. Que belezinha. Os Pachyphytons sempre tem essa mesma floração. Floração. Muda muito de cores. Mas é essa mesma floração aqui, tá? Eu vou mostrar o Pachyphytum compacto. Que é o diamante. Para vocês estarem vendo. Ele está começando com hache floral. Mas ainda está sem. Vou mostrar para vocês. Esse é o Pachyphytum compacto. Ele está com hache floral. Mas não abriu. Então não vai ter como eu mostrar para vocês. Uma planta muito bonita. É a popular diamante. Esse daqui. Olha que lindo. Já pegou a coloração do sol. Está bem bonito. É uma plantinha bem compacta. Com esse formato. O nome popular diamante. Devido. As pétalas dela. Parecer mesmo. Uma pedra diamante. E esse Pachyphytum aqui. Que eu sou apaixonada por ele. É o Longe de Folho. Muito bonito, gente. Agora atenção para a floração dele. Que coisa mais linda. Tem muita pruína. Até nas pétalas. Que gracinha. Notem o que eu falei para vocês. O formato das flores dos Pachyphytum. São todos iguais. Mudando apenas a coloração. Esse aqui deu um cacho lindo. Que espetáculo da natureza. Está até pesado. Agora eu quero mostrar para vocês. A floração dos Céduns. Tem gente que fala Cedum. Tem gente que fala Cédum. Esse daqui. Maravilhoso. É o Cédum Cuspidatum. Repare na coloração. Que espetáculo. E a florzinha do Cédum. São assim. Bem singelinhas. Bonitinhas. Agora eu vou mostrar. O Cédum Obeso. Reparem que as flores também tem o mesmo formato. Os Céduns tem esse formato de florzinha. São pequenas. Muito bonitinhas. Aqui mais floração do Cédum Obeso. E gente. Que planta linda. Que suculenta bonita. Olha. Ela brilha. Ela tem um brilho nas folhas. E as pontas. Uma cor borda do ovinho. E um verde bem. Bem chamativo. Eu sou apaixonada também por essa daqui. Esse Cédum Obeso. Olha essas cores. Aqui mais um Cédum. Olha o formato das florzinhas. Pequenininhas e bem abertinhas. Esse daqui é o Cédum Versandense. Olha que planta mais linda. Que coloração. E com esse charme. Essas florzinhas charmosas. E olha que belezinha. Essa florzinha é de um grupo de suculentas do gênero Cremnocedum. Cremnocedum Little Gin. Olha que espetáculo de planta. E as florzinhas lembram as do Cédum. O seu formatinho pequenininho. Mas é do gênero Cremnocedum. Não Cédum. E aqui eu quero estar mostrando para vocês uma floração de Crássula. Essa daqui é a Crássula Multicava. Olha que belezinha. Essas aqui são de todas elas que eu mostrei. A maioria disponíveis para venda. Essa daqui eu vendo a R$ 8,00. Olha que belezinha. A floração das Crássulas. As flores das Crássulas são bem singelas. As flores das Crássulas miudinhas lindas. Bem pequenininhas, olha. Então, essa daqui é a Crássula Umbert. Com a sua delicadeza nas flores. A branquinha, pequenininha. Muito bonitinha. Aqui eu tenho um exemplar com flor da nossa Cedevéria. Essa daqui é a Cedevéria Letícia. Reparem que as flores lembram as flores dos Céduns. Mas ela é mais fechadinha. Lembra? A do Cédum é pequenininha também, só que mais aberta. E a Cedevéria tem a florzinha mais fechadinha. Então, essa daqui é a nossa Cedevéria Letícia. Agora eu vou falar das Echeverias e suas flores. As Echeverias, as flores delas são sempre com esse formato de sino. Um sininho. Às vezes até bem fechadinho. E assim, tem várias cores, tá? Essa daqui é a nossa Echeveria Croma. Deixa eu mostrar a Croma aqui. Olha que linda. E a florzinha dela é um laranja meio avermelhado. Muito bonitinho. Então, agora vocês vão notar que a Echeverias, todas as Echeverias, sempre com esse mesmo formato de florzinhas. Aqui mais uma Echeveria com formato de flor sininho. Uma cor bem vibrante, que é a da nossa Echeveria ranaicada. Com esses tons roxos. É uma Echeveria que fica grande, de fácil o cultivo. Muito bonita também. E aqui, a floração da nossa Echeveria nixana. Bem amarelinha. Bem bonita essa suculenta também. Essa daqui é a melaco, tá, gente? Lembra muito a Croma, mas é a melaco. Aqui a nossa Echeveria valentina. Olha que beleza. Aqui a Echeveria mira. E olha que beleza de flores, olha. Os sininhos amarelos com leve cor de laranja nas pontas, nas bordinhas. Muito bonita, gente. Elas são grandinhas, ó. Dá o tamanho da minha unha. Bem exuberante essas flores da nossa Echeveria mira. Não poderia deixar de dar um exemplo também das nossas Paquivérias. Olha a floração da Paquivéria como é. Lembra um Paquifito. Mas é diferente. O formatinho é diferente. Ela é mais abertinha. Grandinha. E é a mamãe dela é essa daqui, ó. É a Paquivéria clave e folha. Essa aqui é a minha Big Head. E a minha Camaleon. A pálida, como tá linda. E por último aqui, a nossa Echeveria flamenco. A flor não abriu ainda, mas dá pra vocês ver que é esse tom bem amarelinho aqui. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo sobre flores de suculentas. Que muita gente tem curiosidade pra ver a coloração das flores, das espécies. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu joinha pra mim, tá? Vai me ajudar bastante. Me incentivar a estar sempre aqui colocando vídeos pra vocês. Até o próximo vídeo.